Pois é, problema anunciado, né? As coisas estão complicando. O novo prefeito de Capivari de Baixo, no sul do estado, ele decretou estado de calamidade financeira no município. As dívidas acumuladas pelas gestões anteriores provocaram a edição desse decreto. E algumas dessas dívidas, só para vocês terem uma ideia, elas não serão quitadas nem nesse mandato do prefeito. Capivari de Baixo é uma cidade com pouco mais de 23 mil moradores e uma dívida milionária a pagar. O município deve mais de 16 milhões de reais e segundo o prefeito da cidade, não tem como quitar tudo de imediato. Por isso, ele baixou um decreto de calamidade financeira por cinco meses. Nesses 150 dias que decretamos coisas, nós vamos ter o tempo para negociar. Então, os credores estão batendo a nossa porta, nós vamos dizer para eles, ó, nós temos 150 dias numa situação difícil, num decreto, e nesses 150 dias nós vamos sentar para conversar um a um para a gente começar a traçar um cronograma. Esse será um primeiro ano, a população já sabe disso, será um primeiro ano de recuperação. Outros fatores, além do endividamento, fizeram o prefeito decretar calamidade financeira. É que, segundo Nivaldo, fora o débito a pagar, o país ainda enfrenta a crise econômica, os gastos da prefeitura, especialmente o com o pessoal, estão nas alturas e não há qualquer perspectiva de aumento na arrecadação do município em curto prazo. A nova gestão começou com apenas três secretários e a metade dos cargos comissionados deve ser cortada. Os funcionários públicos receberam férias coletivas. Muitos estavam sem ter o que fazer por falta de materiais e equipamentos. Até porque nós não temos estrutura hoje, na obra, por exemplo, nós precisamos limpar a cidade, precisamos tampar os buracos, mas nós não temos lá equipamentos, nós não temos nem paz e nem inchadas. E eu preciso licitar esses materiais, botar a andar da prefeitura para a gente poder ter essa estrutura. Então, por isso, dá férias coletivas. O decreto pode ser prorrogado e não dispensa processos de licitação. Só em FGTS, a prefeitura deve oito milhões de reais para a Caixa Econômica Federal. É a conta que mais preocupa e que vai levar mais de um mandato para ser paga. Devemos fazer um parcelamento, o máximo que eu tenho conhecimento que a Caixa nos passou, que já estava até sendo negociada, é em 60 vezes. A maioria dessa dívida será paga no nosso mandato, que são 48 meses.